Mark, há uma garota na sua história de arte, a sua nome é Stephanie Addis. Você tem que saber se ela é um garoto? As pessoas não caminham com um signo que diz eu. Mark? Se você navega pela maior rede social do mundo, vai gostar de saber como essa ideia nasceu, evoluiu e se tornou realidade. O fim do namoro do jovem estudante de Harvard, Mark Zuckerberg, interpretado por Jess Eisenberg, é o improvável início dessa história. Ei, Mark. Guardo. Você e Erika se separaram. Como você sabia disso? Está no seu blog. Você está bem? Eu preciso. Estou aqui para você. Zuckerberg se tornou o bilionário mais jovem do planeta e chegou lá com a ajuda de seu amigo brasileiro, Eduardo Saverin, vivido por Andrew Garfield. É um tipo de criança antisocial, que inovou o fenômeno social dos últimos 100 anos. Justin Timberlake interpreta o criador do Napster, Sean Parker, que se torna sócio do negócio. Ele é muito maravilhoso no filme, e traz um grande carisma para essa parte. E também uma ironia, porque ele é um músico que joga um cara que criou uma aplicação para afastar a indústria música irreparável. O roteiro de Aaron Sorkin é uma adaptação do livro Bilionários por Acaso, de Ben Mesrick, e a direção ficou nas mãos de David Fincher. No caminho até o sucesso, Zuckerberg foi acusado de roubar a ideia da rede social. Além de três colegas de faculdade, teve que enfrentar seu amigo na justiça. Sim. Eu não entendi. Eu não entendi. Que parte? Eu não entendi.